Ô Dunga, você tá completamente louco? O que você tá fazendo? Que convocação foi essa? Por que levar tantos volantes em nenhum meia? Por que falar tanta incoerência e deixar o Victor de fora? Por que falar tanta incoerência e continuidade de trabalho e levar o Garfite, que só jogou 20 minutos sob seu comando? E o Cleberson? Onde está a coerência na convocação dele? E por que levar dois laterais esquerdos, se o Daniel Alves joga nas duas laterais? Por que deixar de fora os dois maiores jogadores de atividade nos últimos anos no futebol brasileiro? Não dá pra entender, Dunga. Dá a impressão que você faz isso de birra, só pra não dar o braço a torcer. Será que você não percebe que se atender seu apelo popular, levando pelo menos o Gâncio e o Neymar, você teria um país todo no seu lado? Mas essa sua mentalidade mesquinha vai privar o mundo de ver um futebol maravilhoso, um futebol moleque, que poderia trazer à Copa algo que não se vê há muitos e muitos anos. Um time com alegria de jogar. Eu fico imaginando esse time jogando mal, sem inspiração. Nós vamos olhar pro banco e vamos ver quem? Ninguém. Não tem absolutamente ninguém no banco que possa botar fogo no jogo, mudar o jogo. É inacreditável que jogadores como Cleberson, Jusué, Júlio Batista tenham sido selecionados como os melhores do país. E craques da bola como Neymar, Ganso, Ronaldinho tenham sido deixados de lado. É inacreditável, Dunga. Eu espero que você saiba muito bem o que está fazendo, porque se a seleção decepcionar, você vai ser crucificado. Tudo que você construiu com a volta por si em 1994, depois daquele desastre de 1990, vai cair por terra. E você vai voltar a ser o velho Dunga no inconsciente coletivo. Vai voltar a ser aquela figura que representa o antifutebol, que representa o atraso no futebol brasileiro. Cuidado, Dunga. Com essa convocação, você tem um passo muito grande na contramão da história. E pode terminar no mesmo lugar que você estava, logo após a Copa de Itália. Eu espero que você saiba o que está fazendo, Dunga. Eu espero que eu queime a língua. Mas, infelizmente, acho que não vou queimar. Tô sentindo um cheirinho de 1990. Tô sentindo um cheirinho de 1990.